Boa tarde, gente. Tudo bem? A nossa aula de hoje é uma aula de revisão, né? Para a nossa prova de quarta-feira. Semana de prova é uma semana especial, né? Porque quarta agora nós temos a nossa última avaliação. E sexta, a última avaliação para os que não fizerem quarta e forem fazer a segunda chamada, né? E aí na aula de hoje a gente vai abordar algumas questões sobre o conteúdo que nós estudamos para a terceira avaliação. Vamos começar com o cálculo de algumas integrais, tá? E aí a gente trouxe algumas questões, provavelmente não vamos conseguir fazer todas, mas o arquivo está lá na plataforma Moodle, tá? Para vocês baixarem, tentarem resolver, procurarem os monitores e tudo mais, tá? E aí nós temos questões assim de integral, de calcular integral, de cálculo de volume, cálculo de áreas, aquelas, aquela ideia de trabalho e força hidrostática e comprimento de curva que nós vimos na última aula, tá? Então, vamos lá, vamos começar a nossa revisão. Essas duas primeiras integrais aí, que são integrais mais ou menos simples para vocês, ou para a gente relembrar, né? Algumas técnicas de integração que nós estudamos durante o curso. Então, aí eu quero uma integral indefinida, essas integrais indefinidas, de x raiz de 3x quadrado mais 5 dx, né? Então, eu quero essa integral indefinida aí. Tá, qual é a ideia? O que a gente usa para resolver essa integral aí? Qual é a técnica que nós estudamos? Pode ser uma substituição, né? Se eu chamo aqui de u, quem que a gente pode utilizar para substituição aqui? Quem que a gente vai chamar de u? 3x quadrado mais 5, né? Muito bem, porque vocês já observaram que quando a gente derivar esse u em relação a x, derivada de 3x quadrado mais 5 é 6x dx, né? Porque eu estou derivando du em relação a x, esse dx passa multiplicando, isso é diferencialzinho, né? Então, aqui na integral vai ficar assim, integral da raiz quadrada de 3x quadrado mais 5, que nós chamamos de u, né? Nós chamamos isso aqui de u. E x dx está bem aqui, olha, x dx. E aí a gente pode dizer que x dx é du sobre 6, né? Se eu passar esse 6 dividindo, x dx é du sobre 6. Então, aqui vai ficar vezes du sobre 6. E essa integral aqui é facinha de calcular, né? Porque 1 sobre 6 é constante, eu posso retirar da integral. Então, fica integral da raiz quadrada de u, que eu vou reescrever assim. u elevado a meio du, né? Aí, como é que fica isso aqui? Aqui eu tenho 1 sexto vezes, aí uma primitiva de u elevado a meio, é só utilizar aquela regrinha da primitiva da potência, né? u elevado a meio é u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sexto vezes u elevado a meio mais 1, é o mesmo que u elevado a 3 meios, sobre 3 meios, que invertendo vai ficar aqui 2 terços. Tá? Aí eu posso simplificar aqui, esse 2 com esse 6, sobram 3 aqui embaixo. Vai ficar u elevado a 3 meios sobre 9. 3, 3, 9. E aí, voltando para cá para a substituição, porque nós chamamos de u 3x quadrado mais 5. 3x quadrado mais 5 elevado a 3 meios sobre 9 mais a constante de integração aqui, né? Esqueci da constante, porque nós estamos trabalhando com uma integral indefinida. Significa que se eu pego essa função e derivo ela, eu obtenho essa função aqui original, que eu integrei. Ok? E isso aqui a gente utilizou a técnica de substituição para resolver essa integral. Alguma dúvida aí, gente? Ah, resolvemos alguns problemas parecidos com esse, né? A letra B é essa daqui. Letra B, integral indefinida ou primitiva de x vezes o log natural de x, dx, né? Qual que é a ideia dessa daqui? Substituição também? Por parte, né? A gente pode tentar integrar essa daqui por partes, né? Lembra lá. Lembra da formulazinha de integração por partes? É, integral de uv' é igual a u vezes v, menos a integral de u'v, né? Essa é a formulazinha da integração por partes, que nos ajuda a resolver problemas como esse, porque se a gente chamar aqui, olha, eu tenho que escolher uma das funções para ser a função u, e a outra para ser a v'. Aonde? Aqui? x²? Coloca lá, no slide. Não, é x mesmo. Hã? Não entendi. Ah, tá. Ah, essa daqui a gente mudou. Mudou algumas coisinhas, tá? Tá, aí aqui. Quem que a gente chama para ser a u e quem que a gente chama para ser a v'inha? Lembra, aqui eu vou ter que escolher uma função, tal que depois eu vou ter que derivar ela. E aqui eu vou ter que escolher uma função, tal que depois eu tenho que primitivar ela. A u eu vou derivar e a v'inha eu vou primitivar. Então, a ideia aqui vai ser o quê? Uma boa escolha é a gente chamar para u a log natural de x. Por quê? Porque a derivada da log natural é 1 sobre x. Não é isso? Tá? E aqui, se eu chamar de v'ax, a função v será a primitiva de x, ou uma das primitivas, que é x² sobre 2. Certo? Aí, utilizando a fórmula aqui de integração por partes, essa daqui eu chamei de u, essa aqui eu chamei de u, essa aqui eu chamei de v'. Então, utilizando essa fórmula, essa integral aqui vai ser igual ao seguinte, olha. Aí, olha lá, u vezes v, então é essa vezes essa, então é x² sobre 2, vezes a log natural de x, menos a integral de u'v. Então, o produto dessas duas. Então, é 1 sobre x, vezes x² sobre 2 dx. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a x² log natural de x sobre 2. Certo? Menos integral. Aqui eu posso cancelar 1x daqui com 1x daqui. 1 sobre 2, posso tirar daqui da integral. Né? Então, fica integral de x dx. E essa daqui é fácil de calcular. Tá? Essa daqui é x² log natural de x sobre 2, menos meio, integral de x dx, x² sobre 2. Né? Eu posso reescrever aqui x² log natural de x sobre 2, menos x² sobre 4, mais a constante de integração. Vou colocar a constante lá no final. Pronto. Se eu derivar essa função aqui, eu obtenho essa. x log natural de x. Ok? Aí, se a integral fosse definida, como é que a gente fazia? Utilizando por partes. de dois modos, né? Ou eu faço todo esse processo e aqui no final eu faço a primitiva variar. Ou então, desde aqui, eu já posso fazer essa parcela variar no intervalo de integração, né? Aí, resolvo essa outra primitiva e depois faço só ela variar no intervalo de integração. Tá? Normal. Não tem segredo. Alguma dúvida aí, gente? Não. 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 E essa daí, ó? E essa daí? Integral x quadrado vezes e elevado a 5x dx. E aí? Essa daí? Qual que é a ideia para a gente resolver ela? Bora lá? Qual que é a ideia para a gente resolver ela? Por partes? Beleza. Bora lá. Por partes. Quem que a gente chama de u e quem que a gente chama de v' então aí? De u a x quadrado? Bora ver. Se eu chamo de u a x quadrado e a v' de e elevado a 5x, né? Quem que vai ser a u' aqui? Vai ser 2x. Certo? E a v aqui vai ser quem? O que é uma primitiva da e elevado a 5x? e elevado a 5x sobre 5. Ok? Sobre 5. Porque quando eu derivo isso aqui, olha, derivo e elevado a 5x dá ele próprio vezes 5, porque eu tenho que derivar esse fator de cima que está fazendo a composição. Aí o 5 que vai multiplicar vai dividir com esse daqui, cancela e volta para a função original. Né? Então, pela fórmula de integração por parte, como é que vai ficar essa integral aqui? Vai ficar assim, u vezes v, então x quadrado vezes z elevado a 5x sobre 5, menos a integral de u' v. 2x vezes z elevado a 5x sobre 5 dx. Tá beleza? Tá? Aí, só melhorando isso aqui, vai ficar x quadrado vezes z elevado a 5x sobre 5, menos, esse 2 quintos eu vou tirar da integral, vai ficar x vezes z elevado a 5x dx. Só que aqui apareceu uma outra integral que a gente ainda não sabe qual que é a primitiva imediata dela, mas que a gente pode integrar novamente essa daí, a parte, né? E como é que a gente pode fazer para resolver só essa integral aqui? integrar por parte de novo, né? Eu posso integrar por parte de novo aquela função. Vou fazer a mesma escolha, eu vou chamar de u agora essa função aqui, x, olha, e de v' essa, tá? Então, vou chamar de u a função x e de v' não vou confundir esse u com esse, tá? Já é outra coisa, tá? Já é outra etapa. e elevado a 5x. Aqui a u' vai ser 1, aí fica legal, né? Porque aqui dentro vai aparecer, quando eu integra por parte aqui dentro vai aparecer 1, né? E aqui a função v vai ser e elevado a 5x sobre 5, igual como nós fizemos aqui em cima, tá? Então vai ficar assim, olha, x² vezes z elevado a 5x sobre 5 menos 2 quintos, aí cuidado, esse 2 quintos vai multiplicar toda a integral. Só que aquela integral vai ser, utilizando a fórmula de integração por parte, vai ser o quê? u vezes v x vezes z elevado a 5x sobre 5 menos a integral de u'v 1 vezes z elevado a 5x sobre 5 dx. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Tá claro? Tá? Então como é que vai ficar? x² vezes z elevado a 5x sobre 5 menos, aí aqui aplicando a distributiva, vai ficar 2x vezes z elevado a 5x sobre 25 menos 2 quintos vezes esse 1 quinto eu vou tirar da integral, aí vai sobrar a integral de e elevado a 5x. Qual que é a integral de e elevado a 5x? e elevado a 5x sobre 5. Tá certo? Então o resultado dessa integral vai ser x² vezes z elevado a 5x sobre 5 menos 2x vezes z elevado a 5x sobre 25 aí só tem que ter cuidado aqui porque quando eu multipliquei, apliquei a distributiva, tem que fazer o jogo de sinal que fica mais. Então mais 2 vezes z elevado a 5x sobre 125, né? 5, 5, 5, 125 mais a constante de integração. Pronto. se eu derivar, se eu pegar essa função derivar, eu chego nessa. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Então vou passar. tem essas duas aqui, olha. Essa letra D, a gente tinha que usar umas ideias de integração trigonométrica que não deu pra gente falar de todas as regrinhas de integração trigonométrica. mas acho que a gente colocou lá na lá na plataforma a nota de aula que envolvia integração trigonométrica. Secante a quarta. Eu vou só dar ideia pra vocês eu vou resolver tudo. Opa, tangente ao cubo. Essa daqui a gente pode resolver ela assim, olha. Eu vou dividir essa tangente aqui em tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado. Tangente vezes tangente ao quadrado. Porque tangente ao cubo é tangente vezes tangente ao quadrado. Correto? Tá? e tangente ao quadrado como que é tangente ao quadrado? Existe uma regrinha uma identidade trigonométrica pra tangente ao quadrado. Vocês lembram? Tem uma identidade trigonométrica que é assim, olha. A secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. ela é derivada derivada no sentido de ser gerada da relação fundamental trigonométrica. Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado não é 1? Não é igual a 1? Aí se eu dividir tudo por cosseno, olha. Cosseno ao quadrado cosseno ao quadrado cosseno ao quadrado se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado olha. Seno por cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado. cosseno por cosseno ao quadrado dá 1. 1 sobre cosseno é secante. Como tá o quadrado aqui fica secante ao quadrado. Tá aqui, olha. A relação. Essa relaçãozinha. Entendeu? Isso aqui é uma identidade trigonométrica. Aí eu posso dizer dessa identidade que a tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Entendeu? Passar o 1 pra cá, olha. Certo? Aí eu vou substituir isso aqui, olha. Secante ao quadrado menos 1. Então vai ficar assim, olha. Não vou fazer tudo vou deixar pra vocês fazerem. Aí eu vou aplicar a distributiva, olha. Secante à quarta vezes secante ao quadrado dá secante à sexta de x vezes tangente de x. Entendeu? Menos aí secante à quarta vezes tangente vezes 1 dá secante à quarta de x vezes tangente de x dx. Entendeu? Alguma dúvida? Peguei isso aqui esse fator multipliquei com esse e esse fator multipliquei com esse. Tá aí, olha. Parece que ficou pior, né? Mas não, fica mais fácil, olha. Porque agora eu vou fazer o seguinte, olha. Como é secante à sexta eu vou fazer assim, olha. É secante à quinta vezes secante. Pronto. Secante à quarta eu vou colocar assim, olha. Secante ao cubo vezes secante dx. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu chamar de u agora secante de x quem que é o du? Qual que é a derivada da secante de x? Secante vezes tangente, não é isso? Secante de x vezes tangente de x dx. Então essa integral vai ficar, já estou resolvendo, né? Essa integral vai ficar assim, olha. Integral secante eu estou chamando de u. Então fica u à quinta e secante de x aqui tem um dx, né? Esse dx ele pode multiplicar esse dx aqui e aqui e dividir as integrais assim, olha. Pronto. Né? Secante de x tangente de x dx é du, olha. Menos aqui vai ficar integral de secante que é u ao cubo. Secante vezes tangente dx é du também. Entendeu? Aí ficou facinho. Porque uma primitiva de u à quinta é u à sexta sobre 6 menos uma primitiva de u ao cubo é o a quarta sobre 4. Né? Só que u eu chamei de secante. Então isso aqui fica secante a sexta de x sobre 6 menos secante a quarta de x sobre 4 mais a constante integração. Pronto. Resolvi logo a integral. Era para vocês fazerem, mas já fiz. Lá na nota de aula de substituição trigonométrica tem uma porrada de exercício desse. Entendeu? Integração de secante tangente seno cosseno produto delas e outras. Mas a ideia é essa. Quando eu tenho um fator ímpar aqui eu posso fazer isso. Eu tenho um índice ímpar na tangente aí eu deixo uma tangente e divido ela em tangente ao quadrado. Entendeu? Aí eu substituo a tangente ao quadrado por essa identidade trigonométrica aí faço essa manipulaçãozinha aí. Ok? A ideia é essa aí. Vamos para a outra que a outra é legal também. A outra é uma substituição. Essa daí, olha. Raiz de 1 mais x quadrado. E vai falar exatamente da identidade que eu acabei de utilizar. qual que é a integral de raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de x dx. Oh, que tangente! Já até dei a dica, né? 1 mais x quadrado de x dx. 1 mais x quadrado dx. Já dei a dica, né? Qual que é uma substituição boa aqui? é a gente chamar o x de tangente de u, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque eu já estou vendo que aqui vai aparecer, olha, aqui dentro dessa integral vai aparecer assim, integral da raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de u. Entendeu? Tá? Só que aqui eu tenho que derivar, né? Para encontrar o dx. Quando eu derivar, aí aqui é um pouquinho diferente, porque aqui eu vou derivar o x em relação a u. Tá? Então vai ficar assim, olha, dx em relação a u vai ser igual aqui. Qual que é a derivada da tangente? Quem? Secante ao quadrado. Secante ao quadrado de u, né? Aí esse du que está dividindo ele passa multiplicando. Vai ficar assim, olha. Tudo bem? Então, olha lá, preste atenção. Isso aqui vai ficar assim, olha. Integral. Aliás, integral disso. Aí o dx é isso aqui, olha. Vezes secante ao quadrado de u du. Tá? Então isso aqui vai ficar assim, olha. Quem que é 1 mais tangente ao quadrado de u, gente? Quem que é 1 mais tangente ao quadrado de u? 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. Então, 1 mais tangente ao quadrado de u é secante ao quadrado de u, tá? Então isso aqui é secante ao quadrado de u. Só que a raiz junto com essa secante corta a raiz com o índice e vai ficar só a secante, entendeu? Então vai ficar assim, olha. Integral da secante de u vezes a secante ao quadrado de u du. Ou seja, eu quero encontrar qual que é a integral da secante ao cubo de u du. u. Então, essa integral é igual a essa, fazendo essa mudança de variável, chamando de x à tangente de u. Mas você sabe qual que é a integral de secante ao cubo de u? Alguém sabe? Também não sei. Tem que encontrar, né? Bora tentar achar aqui ela. integral da secante ao cubo Eu vou colocar x, mas não vou confundir as coisas, tá? Só para a gente generalizar. Bora generalizar aqui. Qual que é a integral de secante ao cubo de x dx, tá? Isso aqui a gente pode, eu acho que dá para fazer assim. secante ao cubo eu vou reescrever como secante vezes secante ao quadrado e aí eu vou usar vou usar vou tentar usar a integração por parte. Bora ver. Quem que eu posso chamar de u e quem que eu posso chamar de v' Quem que eu posso chamar de u e quem que eu posso chamar de v' lembrando que a u eu vou ter que derivar a v' eu vou ter que integrar. Bora ver. Se eu chamo de u a secante de x e a v' de secante ao quadrado de x quem que vai ser a u' aqui? Quem que vai ser a u' secante vezes tangente não é isso? Tá? Porque a derivada da secante é secante vezes tangente. E quem que vai ser a v aqui? Qual que é uma primitiva da secante ao quadrado? Tangente, né? Tangente. Muito bem. Tangente. Porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar assim, olha. Então, ficou assim, olha. Então, a integral da secante ao cubo de x dx utilizando a integração por parte vai ser igual assim. vai ser u vezes v então, secante vezes tangente menos integral de u'v secante vezes tangente ao quadrado dx. Tá? Aí, integral da secante ao cubo de x dx vai ser secante vezes tangente menos a integral da secante vezes só que a tangente ao quadrado utilizando aquela relação lá é o que, gente? É secante ao quadrado menos um dx. Não é isso? Tá? Então, a integral da secante ao cubo de x dx é secante vezes tangente menos aplicando a distributiva vai ficar a integral da secante ao cubo de x dx menos e menos mais a integral da secante de x dx. Aí, essa integral aqui que tá negativa eu vou passar pra cá positiva. Então, vai ficar duas vezes ela é secante vezes tangente mais mais a integral da secante a gente sabe de cabeça, né? Como que é? Log natural do módulo da secante de x mais a tangente de x. Já fizemos essa várias vezes, né? Aí, esse 2 que tá multiplicando ele passa dividindo. Pronto. Tá aqui. Pronto. Ufa! Essa é a integral da secante ao cubo, tá? Como eu queria secante ao cubo de u no lugar de x eu vou colocar u aqui, olha. Onde tem x eu coloco u. Então, vai ficar assim, olha. Essa daqui, vai ficar assim, olha. Então, aquela ali vai ficar assim, olha. Eu cheguei nisso aqui. Eu chamei x de tangente de u aí eu cheguei no seguinte que a raiz a tangente de 1 mais x ao quadrado dx era igual à integral da secante ao cubo de u de u e aí eu vi fora a parte que a integral de secante ao cubo é aquela lá. Então, vai ficar assim. Secante de u vezes tangente de u mais o log natural do módulo da secante de u mais a tangente de u. Entendeu? Sobre 2. Tô utilizando essa primitiva aqui, olha. Primitiva de secante ao cubo de x é isso. Só que eu tô trocando u por x. Onde tem x eu tô colocando u. Então, ficou isso aqui. Só que eu tenho que voltar para o x, né? Porque eu tô trabalhando em u e quero x. Aí, observa. Então, isso aqui vai ficar tangente de u é x. Então, aqui fica x vezes... Ora, se a tangente de u é x, quem que é a secante de u? Aí, você pode vir bem aqui na colinha. Lembra? É secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então, secante é raiz quadrada disso. Tira a raiz. Entendeu? Então, a secante de u vai ser igual à raiz quadrada de 1 mais a tangente de u que é x ao quadrado. Pronto. Secante de u é isso. Entendeu? Então, aqui secante de u vai ser raiz de 1 mais x quadrado mais o log natural do módulo da secante que é isso. Raiz de 1 mais x quadrado mais a tangente de u que é x sobre 2 mais a constante de integração. Pronto. Bonita essa, né? Oi? Por que eu chamei o x de tangente? Porque eu visualizei que se eu chamo x de tangente eu poderia utilizar aquela relação, olha. 1 mais tangente ao quadrado de u é secante ao quadrado de u. 1 mais tangente ao quadrado de u é secante ao quadrado de u. Então, aqui aparece a secante ao quadrado que eu posso tirar essa raiz com esse quadrado. Então, sobra só a secante. Entendeu? Aí, eu chego numa outra integral. Essa daqui já era para ser conhecida por nós, só que nós não tivemos muito tempo de trabalhar a integração trigonométrica. Aí, eu estou fazendo agora ela. Para a gente resolver essa, a gente pode integrar por partes ela, desse modo. Encontrei isso aqui. Essa é a primitiva dela. Entendeu? Aí, eu utilizei ela para terminar o problema que a secante ao cubo de u vai ser isso. Aí, eu tenho que voltar para a variável x. Como eu chamei o x de tangente, tangente é x, secante vai ser a raiz de 1 mais x quadrado, utilizando essa ideia. Tá? Mais fácil? Essa é a fácil. Essa é a fácil. Olha, tem umas integrais que são escabrosas, assim, entendeu? Dá um medo, assim, tu encontra uma e já chega em outra, depois já tem que encontrar outra e para encontrar outra, tu precisa de outra. É assim, tu vai. Aí, tu vai divertir. É bacana isso aí. Quando não tem nada para fazer, assim, tu pega umas integrais e vai resolver. É divertido, entendeu? Então, tá, olha. Eu trouxe essas cinco para a gente fazer. Essas cinco integraisinhas aí. Peguem as outras lá do livro, das notas de aula, das listas de exercício e treinem. Treinem até quarto. Ainda tem dois dias aí, muito integral. Olha essa aí. Encontre a área da região destacada na ilustração abaixo. Lembra que a interpretação geométrica de integral é a área, né? Abaixo de uma curva definida em um intervalo. E aí, eu quero exatamente isso. Eu quero a área delimitada por essas funções aí. Aqui é um, aqui é dois, aqui é um, aqui é dois. ah, não, aqui é um, né? Tá, beleza. Aí, aqui, um e um. Então, aqui vai ser mais ou menos dois e um, né? e um, né? Tá, aqui é a função y igual a 1 sobre x. eu quero essa área aqui, olha. Tá? Quero essa área entre os gráficos dessas funções. Só que, observa que aqui eu tenho três funções, né? Envolvidas. Tenho essa reta aqui, eu tenho essa reta e tenho essa curva aqui que é a função 1 sobre x. Quero essa área aí, tá? Como é que a gente faz para calcular essa área? Primeiro, eu preciso saber quais são as equações dessas duas retas. Tudo bem? Essa aqui é muito fácil porque passa no 0 e 0 e passa no 1 e 1. Então, qual que é essa reta? Identidade, y igual a x. Né? Essa daqui, olha, passa, essa daqui passa no 0 e 0, o coeficiente linear dela é 0, e passa no 2 e não sei quanto. Mas esse não sei quanto é fácil de saber. Porque aqui é 2 e esse ponto pertence ao gráfico dessa função. Então, aqui tem que ser 1 sobre 2, que é 1.5. Né? Então, qual que é a equação da reta que passa no 0 e 0? 2 e 1.5. Qual que é a equação dessa reta? De cabeça, logo. x sobre 4. Muito bem. x sobre 4. Porque quando x é 2, 2 por 4 é 1.5. Quando x é 0, 0 por 4 é 0. Então, pronto. Entendeu? Então, eu tenho três funções. Eu tenho y igual a x, y igual a x sobre 4, e y igual a 1 sobre x. Eu quero a área dessa região. Lembra, nós sabemos calcular, nós sabemos que a área delimitada por um gráfico em um intervalo a b, a área abaixo do gráfico de uma função y igual a f de x no intervalo a b, é a integral dessa função, né? Essa área é a integral de a até b f de x dx. não é isso? Tá? E se você tem dois gráficos, a área delimitada pelos gráficos dessas duas funções, ou seja, a área entre os gráficos dessas funções, está aqui a f, está aqui a g, é o que, gente? É a diferença entre elas, a maior pela menor, né? Essa área é a integral de a até b de f de x menos g de x dx. Não é isso? O que nós vimos? Tá? Então, a área entre dois gráficos de duas funções, uma maior e outra menor, você pega de cima, subtrai pela de baixo, integra nesse intervalo. Aí você obtém essa área. Ok? Só que aqui eu tenho três. Então, como é que a gente faz? A gente pode fazer por partes, né? dividir as coisas. Eu posso fazer assim, olha, eu posso integrar daqui pra cá e daqui pra cá quando eu integrar essa menos essa daqui, olha, eu vou obter essa área aqui, ó. E depois eu posso integrar daqui pra cá de um a dois, que vai ficar essa menos essa. Aí eu vou obter essa outra área aqui, assim, ó. Aí depois eu faço o quê? que essas duas áreas somam. Aí eu obtenho a área total. Entendeu? Ok? Então bora lá, bora fazer aqui. Bora fazer aqui. Aquela área lá vai ser a integral, bora começar aqui, assim, olha. Eu vou fazer bem aqui um esboço. Essa área aqui vai ser a integral de zero a um do quê? Dessa daqui menos essa. A de cima menos a de baixo. Ou seja, x menos x sobre 4 dx. mais a integral de 1 a 2 do que 1 sobre x, essa está por cima, 1 sobre x menos a x sobre 4. 1 sobre x menos a x sobre 4 dx. Aí eu calculo essas duas integrais, somo e vou encontrar a área correspondente. Entendeu? alguma dúvida? Não? Belezinha. Então essa área vai ser o quê? Integral de zero a 1. Só que x menos x sobre 4 é 3x sobre 4. dx. Mais a integral de 1 a 2. Aqui eu vou deixar do jeito que está. 1 sobre x menos x sobre 4. dx. dx. Então essa área vai ser o quê? Qual que é uma primitiva? Esse 3 quartos é constante, deixa aqui. Qual que é uma primitiva da função x? x² sobre 2, variando no intervalo de zero a 1. Mais, qual que é uma primitiva de 1 sobre x? Log natural de x, variando no intervalo de 1 a 2. Vamos fazer logo a primitiva toda, né? Log natural de x menos uma primitiva de x é x² sobre 2, só que tem esse 4 aqui, aí 4 vezes 2 dá 8. Tá? Variando no intervalo de 1 a 2. Então como é que vai ficar essa área? 3 quartos vezes no 1 isso aqui vai dar meio, no zero vai dar zero. Então fica 3 quartos vezes meio, mais, no 2 isso aqui vai dar log natural de 2 menos 2 ao quadrado sobre 8, né? Menos, que é a variação é a primitiva nessa, menos a primitiva nessa. Então calculei nessa, menos, agora a primitiva nessa, vai ficar log natural de 1 menos com esse menos dá mais 1 oitavo. Tá? Só que log natural de 1 é quanto? Zero. Então essa área vai ficar 3 oitavos mais o log natural de 2. Aqui eu tenho 4 oitavos mais 1 oitavo, 4 oitavos mais 1 oitavo dá menos 3 oitavos. Menos 4 oitavos mais 1 oitavo dá menos 3 oitavos. Aí esse camarada eu cancelo com esse, aí a área vai ficar log natural de 2. Pronto, olha. Tá aqui a área. A área dessa região aqui é log natural de 2. Belezinha? calcular a área de 0 até 1 de 1 até 2 desse aqui de baixo? Sim. Tu queres calcular a área normal daqui. Ah, usando só essa. Poderia também. Ele tá falando assim, professor, podia integrar a função x de 0 até 1 e somar com a integral da função 1 sobre x de 1 até 2 e depois tirar a área desse triângulo? Pode também, dá a mesma coisa. Entendeu? Se calcula a área a integral de 1 até 2 de 0 até 1 de x dx mais a integral de 1 até 2 de 1 sobre x dx você vai encontrar essa área aqui toda preenchida, inclusive essa parte, mais essa área todinha aqui preenchida, inclusive essa parte aqui. Só que não é a área que ele quer, que a questão pede. Aí depois você tem que tirar a área desse triângulo e a área desse triângulo é fácil, né? 2 vezes 1.5 sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Entendeu? Aí pega a área total e tira dessa e você encontra a área requerida. Pode ser feito assim também, não tem problema. Belezinha? Alguma dúvida? Então tá. Então vou passar. Ver se vocês conseguem fazer o máximo de questões possível. E essa daqui? Essa daqui eu acho que eu já fiz, né? a região R delimitada pelas curvas y igual a x, y igual a x quadrada é gerada ao redor do eixo x. Enquanto o volume do sólido que é obtido esse sólido bem aqui, acho que a gente fez na aula, né? Bora fazer essa outra. Bora fazer essa. Determine o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo x da região entre a curva y igual a seno de x e y igual a 2x sobre pi. y igual a 2x sobre pi para x variando de 0 a pi meios. Tá? Então bora lá. Bora desenhar essa região aqui pra gente visualizar ela legal. Tá aqui. O gráfico... Bora desenhar primeiro o gráfico da função y igual a seno de x. Pi sobre 2 pi 3pi sobre 2 2pi A seno faz isso aqui, olha. Mais ou menos isso, tá? Ela passa aqui no 1 no pi sobre 2 e 1 3pi sobre 2 e menos 1. Só que o que me interessa é quando x está entre 0 e pi meios. Então essa parte aqui não me interessa. Colocar a pontilhada aqui. Tá? O que me interessa é essa parte daqui pra cá, olha. Ok? E essa daqui? Que função é essa? Que tipo de função é essa? Uma função afim, né? Uma reta. Tá? No 0 ela passa aonde? Quando x é 0. No 0 e 0. E quando x é pi sobre 2 fica 2 sobre pi vezes o x que é pi sobre 2. dá 1. Ela passa aqui também. Como é uma reta então ela faz isso aqui, olha. Vai embora. Então qual que é a região? É essa aqui, olha. Aí eu vou pegar essa região aqui que eu estou destacando e vou girar e vou girar ela em torno do eixo x. Certo? Vou girar ela em torno do eixo x. Quando eu girar ela em torno do eixo x vou obter o seguinte, assim, olha. obtendo um sólido mais ou menos assim. Tudo bem? Ok? Aí qual que é a ideia? Deixa eu apagar esse restante aqui para a gente economizar. Aqui 4, espaço. Aí qual que é a ideia para a gente calcular o volume desse sólido? Lembra? Lembra qual é a ideia? Você particiona o teu intervalo em n subintervalinhos. Particiona ele. Aí você olha para um certo intervalinho aqui, o iésimo intervalinho. E olha para... Faz um corte no teu sólido nesse intervalinho. Deixa eu desenhar o sólido aqui novamente. Vai ser mais ou menos assim. Aí você olha para esse intervalinho bem aqui, aí você faz um corte nele. Quando você faz um corte nele, você vai obter assim um discozinho aqui. só que esse disco ele é vazado aqui no centro. Porque essa parte de dentro aqui é oca. Tá? Essa parte de dentro é oca. Então ele é vazado bem aqui assim, ó. No centro. Aí a ideia é o quê? É você calcular o volume desse disco com esse buraco aqui no meio. Tá? Você calcula o volume desse discozinho aí. E quando você calcula o volume para esse iésimo disco, você pode generalizar para todos os outros discos. Depois você soma o volume desses discos. Quando você soma o volume de todos esses discos, você passa o limite com n tendendo ao infinito, torce para que o limite exista, se o limite existir vai ser o valor do volume. Então, qual que é o volume desse discozinho aqui? Observa. Olhando de frente ele, ele é um negócio assim, olha. Olhando de frente ele é assim, uma espécie de coroa circular. Então, para eu calcular o volume dele, eu preciso desse raiozão e desse raiozinho, entendeu? Ou seja, eu preciso desse raio daqui para cá, quando eu pego esse cara, eu preciso desse raio daqui para cá e preciso desse raiozinho daqui para cá. Certo? Se eu pego um carinha, estou pegando um carinha, um iésimo elemento aqui, por exemplo, um xi. Certo? Se eu pego um xi, qual que é o tamanho desse raiozão, desse raio maior daqui para cá, gente? Seno de xi, né? Porque isso aqui, essa parte de cima é o gráfico da função seno. Olha, se eu pego um xi, esse camarada aqui é o seno de xi. Seno de xi. E esse cara aqui de baixo é quem? Esse cara aqui de baixo é quem? 2xi sobre pi. Porque ele já pertence ao gráfico dessa outra função. Certo? Então, qual que é o volume dessa iésima coroa circularzinha? Esse espécie de cilindro com um furo no meio. Como é que a gente calcula o volume dele? É o volume do cilindro todo pi vezes rzão ao quadrado que é o seno de xi ao quadrado menos o volume desse nido de dentro, né? Que é pi vezes 2xi sobre pi ao quadrado. Pi vezes 2xi sobre pi ao quadrado. Certo? Só que isso aqui eu estou calculando a área da base vezes a altura do cilindro. Qual que é a altura do cilindro? Qual que é a altura do cilindro? Delta x que é o tamanho do intervalinho. Esse tamanho bem aqui é a altura do cilindro que é o delta x. Então, volume é a área da base vezes a altura delta x. Fizemos tudo isso lá na aula, só que estamos fazendo devagar para a gente relembrar o passo a passo. Então, esse é o volume da iésima fatiazinha, do iésimo disco. Como eu quero o volume total, eu somo todos esses volumezinhos, ou seja, eu integro de quanto a quanto? Qual o intervalo que a gente está trabalhando? De 0 a pi sobre 2. De 0 a pi sobre 2. essa parcela toda. Pi vezes o seno ao quadrado de x menos pi vezes 4x quadrado sobre pi quadrado dx. Tá? Eu tenho que calcular essa integral aí. Bora ver como que é essa integral. Observa que o pi a gente pode tirar logo, né? Da integral. E como é uma subtração, eu posso transformar em uma subtração de integrais. Então, aqui fica pi vezes a integral de seno ao quadrado de x de 0 a pi meios dx menos pi vezes a integral. Vou tirar logo 4 pi sobre pi ao quadrado vezes a integral de 0 a pi meios de x quadrado dx. Tá? Tirei isso aqui, olha. 4 pi sobre pi ao quadrado logo da integral. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Belezinha. Aí eu tenho que resolver isso aí, tá? Aqui eu posso cancelar logo um pi desse com um pi desse daqui. Então, o volume ficou pi vezes... Aí tem que calcular a integral do seno ao quadrado, né? Qual que é a integral do seno ao quadrado de x dx? é x. Bora fazer fora a parte ela. Deixe ela bem aqui que a gente vai já fazer ela. Fica 4 sobre pi vezes primitiva de x ao quadrado de x ao cubo sobre 3 de 0 a pi sobre 2. Primitiva do seno ao quadrado de x dx. Ah, lembrei. Não lembrei a primitiva de imediato que eu não lembro, mas lembro como é que faz ela. Olha, primitiva do seno ao quadrado de x dx. A gente pode utilizar uma identidade trigonométrica assim, olha. Lembra? Lembra do cosseno do arco duplo? Lembra? Cosseno do arco duplo é assim, Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, né? Não é isso? Só que cosseno de 2x, cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x, não é isso? Não é isso? Tá? Cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Então, o cosseno de 2x, eu posso reescrever assim, olha, como 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x. Entendeu? Aí, eu vou isolar o seno ao quadrado. O seno ao quadrado de x é igual, passar esse cara para cá e esse cara para lá. Então, fica 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Tudo bem? Então, eu tenho essa identidadezinha. Então, para eu calcular essa integral aqui, olha, integral do seno ao quadrado é o mesmo que a integral disso aqui, olha, 1 menos cosseno de 2x sobre 2 dx. Só que 1 sobre 2 é constante, eu vou tirar. Então, fica integral de 1 menos cosseno de 2x dx. Ah, essa aqui é muito fácil, né? Porque essa daqui vai ficar meio vezes. Qual que é uma primitiva de 1? x menos. Qual que é uma primitiva de cosseno de 2x? Seno de 2x sobre 2. Pronto, aqui. Entendeu? Seno de 2x sobre 2. Por quê? Porque quando eu derivo seno de 2x, cosseno de 2x vezes a derivada dessa de dentro que vai ser 2. Aí cancelo 2 com esse 2. Sobra só o cosseno. Tá? Então, bem aqui aparece primitiva do seno ao quadrado é x menos seno de 2x sobre 2. E aqui aparece 1 sobre 2 lá, olha. Aqui aparece 1 sobre 2, olha. 1 sobre 2, aqui no início. Eu vou colocar esse 1 sobre 2 bem aqui, ó. Variando no intervalo de 0 a π. Pronto. Aí agora é só calcular essa variação. Fica π sobre 2 vezes. Aí no π sobre 2 vai dar quanto? Aqui vai dar π sobre 2 menos o seno de 2 vezes π sobre 2 sobre 2. No 0 vai dar tudo 0, né? Porque no 0 aqui dá 0 e seno de 2 vezes 0 dá seno de 0 que é 0. Tá? Menos 4 sobre π vezes no π sobre 2 aqui vai dar 1 terço. No π sobre 2 vai ficar π ao cubo sobre 2 ao cubo 8. No 0 dá 0. Não me interessa. Tá certinho? Tá certinho, né? Tá. Bem aqui eu posso simplificar, olha. Tiro 1π daqui sobram 2 com esse π. E tiro 4 aqui com 8 sobram 2 aqui, ó. Então esse volume vai ser igual a π ao quadrado sobre 4 menos olha, aqui cancela, cancela fica seno de π. Seno de π é 0. Isso aqui dá 0. Então ficou só π ao quadrado sobre 4 menos π ao quadrado sobre 6. Tiro o MMC dá 24. 24 por 4 6 6π quadrado menos 24 por 6 4π quadrado. fica 2π quadrado sobre 24 que simplificando dá π quadrado sobre 12. Pronto. Então esse é o volume desse sólido. Desse aqui, ó. π quadrado sobre 12. Tá? É, só que eu eu fiz logo o produto deles 6 vezes 4 24 6 por 4 6 ou 24 por 4 6 24 por 6 4 Mesma coisa. Tá? Ok, gente? Alguma dúvida aí? Entender pergunta. Pergunta agora que hoje é a última aula. Então se entenderam tá entendido, tá? Volume. Vai cair uma questão dessa aqui na prova de vocês. Se liguem aí nesse negócio aí, tá? Tô logo avisando logo do seu camarada. Nenhuma questão de volume lá na prova. Essa aqui, ó. uma partícula é movida ao longo do eixo x por uma força que mede essa função aí, f de x igual a 6 quadrado mais 1 sobre x newtons. Esse n aí é o símbolo do newtons, tá? Medida de força. Em um ponto a x metros da origem, calcule o trabalho realizado para mover a partícula de 1 até 2 metros. Tá? Como é que a gente calcula essa daí? Vou fazer aqui. Vou apagar aqui. Como é que a gente calcula essa? a força a força é f de x igual a 6x quadrado mais 1 sobre x newtons. Né? Eu quero o trabalho realizado para deslocar essa partícula de 1 até 2 metros. Aí lembra lá da nossa última aula que nós falamos de algumas aplicações de integral, né? Falamos de trabalho, falamos de comprimento de arco e falamos de força hidrostática, né? Pressão e força hidrostática. Aí o que a gente falou de trabalho, né? Nós falamos para você calcular quando você tem uma força constante o trabalho realizado por essa força é a intensidade da força vezes o deslocamento. Não é isso? Força vezes o deslocamento. Só que quando a gente está com uma força variável que varia de acordo com a posição da partícula ou do corpo que você está trabalhando aí já é diferente a coisa, né? Aí o que a gente fez? A gente particionou em n subintervalinhos o teu intervalo original, né? Aí supomos que em cada intervalinho como é um intervalinho bem pequeno supomos que em cada intervalinho a força é constante. então nesses intervalinhos nós podemos calcular o trabalho realizado que vai ser força vezes o deslocamento que é o delta x. Depois a gente somou esses intervalinhos esses trabalhinhos né? somar é integrar então nós integramos nesse intervalo original. Então nós concluímos o seguinte que se a gente quer calcular o trabalho realizado por uma força variável que serve também para força constante nós vimos na aula anterior em um intervalo AB você integra essa força no intervalo AB a integral da força vai ser o trabalho entendeu? então aqui nesse caso vai ser muito fácil porque esse trabalho realizado no intervalo de um a dois vai ser a integral de um a dois dessa força 6x quadrado mais um sobre x dx ok? Ah, isso tem que calcular só essa integralzinha aqui isso daqui vai ser um a dois aqui eu posso pegar esse x e dividir nesses dois fatores né? Vai ficar 6x quadrado sobre x mais um sobre x dx né? Só que 6x quadrado sobre x é 6x tudo bem? então esse trabalhinho esse trabalho aqui realizado vai ser uma primitiva de 6x é 6x quadrado sobre 2 mais uma primitiva de 1 sobre x é log natural de x variando no intervalo de 1 a 2 tá ok? Aí só calcular aqui 6 por 2 dá 3 então no 2 isso aqui vai ficar 3x2² 4 dá 12 mais o log natural de 2 menos no 1 isso aqui vai dar 3x1² que dá 3 menos o log natural de 1 que dá 0 né? Log natural de 1 é 0 então esse trabalho aqui vai ser log natural de 2 mais mais 9 joules né? porque o trabalho unidade de trabalho é joules pronto tá aqui ok? alguma dúvida? então você tem uma força você tem uma força aí você calcula o trabalho dessa maneira integral da força é claro isso quando ele te dá força né? só que lá na lista de exercício deve ter vindo uns probleminhas onde você não tem uma expressão pra força você tem que encontrar essa expressão entendeu? como por exemplo é você tem um recipiente tem uma piscina por exemplo uma piscina no formato de um paralelepípedo retângulo lá tá? reto retando aí você quer qual ela tá cheia de água você quer saber qual que é o trabalho realizado pra esvaziar essa piscina de água entendeu? qual que é o trabalho realizado pra esvaziar essa piscina de água por um embolo por exemplo então tirando de maneira constante todas as seções de água por cima pela pela entrada da piscina tem uma piscinazinha assim olha ela tá cheia de água qual que é o trabalho realizado pra você esvaziar essa piscina entendeu? aí aqui você não tem diretamente uma uma equação ou uma função que te dê o trabalho pra você efetuar isso aí você tem que encontrar isso aí entendeu? deve ter aparecido questões assim lá na lista de exercício né? apareceu questões assim lá na lista né? não tá acho que tem uma aqui ó tem essa daqui ó se der tempo a gente faz ela diz assim ó um tanque tem a forma de cone circular reto de altura 10 metros e raio da base 5 metros então o tanque ele é assim ó daqui a pouco se der tempo a gente faz ela mas vou desenhar aqui o tanque ele é assim ó raio é 5 metros e altura 10 metros tá? se o tanque está cheio de água encontre o trabalho realizado para bombear a água pelo topo do tanque sabendo que a densidade da água é 10 ao cubo quilos por metro cúbico e a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado entendeu? então qual que é o trabalho pra você bombear a água de maneira que esvazia esse tanque tá? se der tempo a gente faz ela vamos voltar aqui vamos fazer uma vamos fazer uma de força hidrostática essa ou essa vamos fazer essa aqui olha uma chapa tem a forma da região delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a 2 se esta chapa é imersa verticalmente na água de tal forma de tal forma que seu lado superior coincide com o nível da água determine a força decorrente da pressão da água sobre um lado da chapa sabendo que a densidade da água a densidade da água é 10 ao cubo quilos por metros cúbicos e a aceleração da gravidade é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado e ela é ela é o formato dessa chapa é a região delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a 2 tá então qual que é o formato dessa chapa qual que é o formato dessa chapa y igual a x é a reta aqui assim ó y igual a x é essa reta y igual a 2 é essa então é esse é o formato da chapa ok aqui como é y igual a x aqui é 2 e 2 tá então esse é o formato da chapa ok tudo bem até aí aí ele diz que o nível da água tá coincide com o topo da chapa então o nível da água tá aqui assim olha tá aqui assim ó o nível da água certo eu quero saber qual que é a pressão que a água exerce sobre essa chapa sobre a face dela tá aí lembra lembra como a gente calculou a força qual que é a pressão não qual que é a força decorrida da pressão exercida nessa chapa então como é que a gente calcula a força hidrostática lá lembra você tem uma chapa você tem um comprimento aqui uma chapa aqui é ela vem aqui do intervalo de a até b aí qual que é a ideia pra você calcular a pressão exercida lembra que a pressão varia com a profundidade né a força também varia com a profundidade então você particiona o teu intervalinho a b em n subintervalinhos se olha pra um carinha aqui um xi né se olha pra um xi e você imagina uma faixa retangular que vai passar aqui na direção do xi na chapa uma faixazinha retangular bem fininha bem fininha se ela for bem fininha você pode considerar que em qualquer ponto dessa chapa a pressão ou a força exercida vai ser a mesma porque ela é bem fininha ok então o que a gente faz a gente calcula a força que é exercida nessa faixazinha na iésima faixa depois a gente generaliza pra todas as outras faixazinhas porque eu vou ter uma faixazinha aqui uma outra aqui uma outra aqui uma outra aqui eu vou ter n faixazinhas quando eu calcular a força nessa faixazinha eu somo pra todas as outras ou seja eu integro de a até b não é isso? tá? aí vocês devem lembrar eu não vou repetir tudo mas vocês devem lembrar que a força vai ser integral de a até b da densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade vezes a largura da faixazinha dx é assim que a gente calcula falei com calma na aula anterior tá? pra você relembrar você pode entrar lá na plataforma reassistir a aula tá tudo lá bonitinho falamos disso aí ok? alguma dúvida? lembram que a gente falou disso aqui na aula anterior? pai d'égua então bora bora pra cá olha bora pegar um carinha bora dividir esse intervalo aqui olha em subintervalos certo? bora pegar é essa reta aqui é y igual a x bora pegar vou pegar o iésimo carinha aqui olha fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui vou pegar o iésimo carinha só que como eu tô trabalhando aqui no eixo y eu vou dizer que esse aqui vai ser um yi tudo bem? ao invés de x i vou chamar de yi porque eu tô trabalhando aqui no eixo y ok? tá beleza? tá beleza aí bora lá qual que vai ser a força exercida nesse carinha aí no iésimo carinha vai ser a densidade do líquido no caso é água vezes a aceleração da gravidade que ele me deu também já já a gente substitui vezes a profundidade esse yi é a medida daqui pra cá olha yi então qual que é a profundidade do nível da água até ele? quanto que mede daqui até aqui? aqui é 2 olha se daqui pra cá é yi daqui pra cá é quanto? 2 menos yi muito bem então 2 menos yi isso aqui é a profundidade vezes a largura aí eu preciso dessa largurazinha aqui olha qual que é a largura dessa faixazinha aqui? essa largurazinha qual que é a largura dela? yi porque olha se eu tomo yi aqui essa função não é a função y igual a x? então se aqui é y aqui tem que ser y também porque o y é igual a x entendeu? ok? então a largura vai ser sempre yi aí eu pego isso aqui dy vou colocar delta y tá? porque eu não vou integrar em relação a x vou integrar em relação a y então a força vai ser o que? vai ser a integral de quanto a quanto? de 0 a 2 de 0 a 2 da densidade que é 10 ao cubo aceleração da gravidade que é 10 vezes 2 menos y vezes y dy isso aqui dá 10 a 4 eu posso tirar da integral 10 a 4 vezes a integral de 0 a 2 aí aqui eu aplico a distributiva vai ficar 2y menos y quadrado dy aí pronto é só calcular essa essa continha fazer essa continha aí ok? fazendo essa continha vai ficar como? a força vai ser o que? é 10 a 4 vezes a integral de 0 a 2 uma primitiva de 2y não é? opa integral não bora calcular logo a primitiva uma primitiva de 2y é y ao quadrado uma primitiva de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3 variando de 0 a 2 então a força vai ser 10 a 4 vezes aí no 2 isso aqui vai dar 2 ao quadrado menos 2 ao cubo sobre 3 e no 0 dá 0 então não preciso calcular no 0 então a força vai ser 10 a 4 vezes aqui dá 4 3 vezes 4 12 menos 2 ao cubo 8 sobre 3 então a força vai ser 4 terços vezes 10 ao cubo newtons unidade de força então essa é a força exercida pelo fluido nessa chapa aqui que tem esse formato formato de um triângulo retângulo belezinha alguma dúvida porque eu errei é 4 valeu obrigado 10 a 4 ok então é isso cuidado com isso aqui olha a força que o fluido exerce nessa iéssima faixazinha densidade gravidade vezes a profundidade vezes a largura nesse caso como a reta era reta y igual a x a largura se eu tomo um y aqui a largura vai ser ele mesmo esse camarada é igual a esse porque a reta é y igual a x tá tranquilo tranquilo dá pra fazer mais uma olha essa daqui é bem parecida com essa anterior só que a única mudança é a forma da chapa porque a forma da chapa é o formato dela é a região delimitada pelas curvas y igual a x ao quadrado e y igual a 4 bora considerar a densidade como 10 ao cubo e a aceleração da gravidade como 10 também vou colocar 9,8 não vamos colocar 10 pra facilitar as contas tá então como que vai ser o formato dessa chapa aí preste atenção y igual a x quadrado ela é assim x quadrado x quadrado ela é assim aí a y igual a 4 ela é assim é uma reta 4 aqui que é y igual a x ao quadrado tá tudo bem então esse é esse é o formato da chapa observa aqui vai ser 2 e menos 2 né que é y igual a x quadrado então bora lá qual que é a força exercida na iésima fatia na iésima chapazinha que vai aparecer aqui faixazinha que vai aparecer vou dividir vou olhar aqui olha pra iésima fatia pra iésima chapazinha vai aparecer camarada bem aqui olha essa faixa né essa faixazinha a força exercida nela vai ser o que novamente a aceleração da gravidade vezes a densidade do líquido vezes a profundidade o nível da água tá aqui também olha qual que é a profundidade gente se daqui pra cá é y daqui pra cá que é a profundidade vai ser quanto 4 menos yi vezes aí agora vem a questão qual que é essa largura daqui pra cá olha daqui pra cá qual que é essa largura duas vezes y ao quadrado yi ao quadrado vocês estão me dizendo que a largura vai ser duas vezes yi ao quadrado tá certo é isso não não vai ser isso não porque observa quando eu tomo um y aqui esse cara aqui vai ser o x dele faz par ordenado com ele né então se y é igual a x quadrado quem que é o x é raiz de y então esse pedaço daqui pra cá é raiz de yi e esse pedaço daqui pra cá é menos raiz de yi que mais precisamente x vai ser igual a mais ou menos a raiz de yi entendeu entendeu tudo bem alguma dúvida sim ou não tô vendo umas caras assim normal de novo pra essas caras não ficarem mais assim se eu tomo um cara aqui olha se eu tomo um carinha y aqui como a função é y igual a x x ao quadrado aqui vai ser o x correspondente a ele pela função só que como eu encontro esse valor de x dessa maneira eu isolo o x em função de y mais ou menos a raiz disso entendeu então qual que vai ser na verdade a largura daqui pra cá olha daqui pra cá é raiz de yi daqui pra cá é raiz de yi quanto que mede a largura duas vezes a raiz de yi pronto aqui então minha aqui vai aparecer 2 raiz de yi delta y pronto aí agora é só a integral então a força vai ser a integral de 0 a 4 densidade é 10 ao cubo aceleração da gravidade 10 4 menos y vezes 2 raiz de y dy aí é só calcular essa integral tá olha 2 10 à 4 sai da integral 2 vezes 10 à 4 vezes a integral de 0 a 4 aqui eu posso aplicar a distributiva esse 2 eu já tirei da integral e esse 10 à 4 também vai ficar 4 raiz de y que vai ficar 4 vezes y elevado a meio pra facilitar logo menos menos y vezes raiz de y y vezes raiz de y é y vezes y elevado a meio que dá y elevado a 3 sobre 2 dy pronto aí eu vou deixar como dever de casa vocês calcularem essa integral não vou calcular é facinha ela é só calcular a primitiva dessa imediata a primitiva dessa imediata também aí faz a conta o resultado vai ser a força em newton ok tudo bem tranquilo e só pra gente falar sobre aquela aqui do tanque só pra gente finalizar que é no caso dos problemas onde você não tem uma equação uma formulazinha pra força você tem que encontrar a formulazinha então imagina que você tem um tanquezinho cônico aí reto a altura dele é 10 metros o raio da base dele é 5 metros a densidade da água é 10 ao cubo quilos por metros cúbicos aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado aí ele quer saber qual que é o trabalho tá cheio de água esse tanque ele quer saber qual o trabalho realizado pra você esvaziar esse tanque bombeando a água pra cima entendeu aí qual que é a ideia a ideia vai ser usando a técnica de integração também a ideia de integração você vai fazer o seguinte olha você vai pegar aqui olha esse intervalinho de 0 a 10 olha intervalo de 0 a 10 ok que é 10 metros altura você vai particionar ele em n subintervalos tá aí você vai olhar pro iésimo intervalinho aqui olha olha pro xy aqui apagar esse 10 daqui colocar o 10 pra cá pronto aí você vai olhar pra esse xy que vai aparecer bem aqui o iésimo intervalinho tá aí você vai olhar o que vai acontecer quando você olhar pra faixazinha desse xy comprimento altura delta x vem aqui vai aparecer assim olha um negocinho bem assim que a altura vai ser delta x vai aparecer tipo um cilindro uma laminazinha de água bem fininha entendeu uma laminazinha de água ou seja vai aparecer uma lâmina pra cá uma outra laminazinha pra cá pra cima várias laminas n laminas de água como é que você faz pra calcular o trabalho realizado aí o trabalho vai ser o seguinte vai ser o trabalho pra você suspender cada uma das laminas de água até o topo desse recipiente entendeu pra você suspender uma laminazinha de água dessa você tem uma força ok você tem uma forçazinha que você exerce pra suspender essa lâmina daqui até aqui tem uma forçazinha tá então o trabalho realizado vai ser essa força que você vai exercer daqui pra cá vezes o deslocamento se eu começar a contar daqui de 0 a 10 deslocamento daqui pra cá é o meu xi então vai ser força que você suspende essa laminazinha de água até o topo do recipiente vezes o deslocamento xi entendeu agora qual que é a força pra você suspender essa laminazinha até aqui a força exercida por essa aí que você exerce pra suspender essa iésima laminazinha de água aqui é o próprio peso dela né aproximadamente igual ao peso dela um pouquinho superior mas vai ser o peso dela massa dessa lâmina vezes a aceleração da gravidade dela só que se você tem a densidade dessa lâmina lembra densidade é massa por volume logo a massa é densidade vezes o volume não é isso então essa força vai ser o que qual que é a massa dessa iésima lâmina é a densidade do líquido vezes o volume dessa iésima lâmina vezes a aceleração da gravidade agora como é que a gente calcula esse volume o volume dessa laminazinha isso aqui é aproximadamente um cilindro né como é que você calcula o volume do cilindro área da base pi rzinha ao quadrado vezes a altura desse cilindro não é isso então essa força aqui vai ser o seguinte olha densidade vezes a gravidade o volume dele vai ser pi vezes esse rzinha ao quadrado vezes essa altura se daqui pra cá é xi daqui pra cá é quanto gente 10 menos xi daqui pra cá 10 menos xi ok só que esse raio aqui dessa lâmina esse raiozinho tem como a gente encontrar né por uma semelhançazinha de triângulos bem aqui ó olha lá posso fazer assim esse está para este fazer bem aqui no cantinho rapidinho esse está para este esse está para este assim como este que é 10 menos xi está para o total que é 10 né corta, corta sobram 2 aqui então o raio vai ser 10 menos xi sobre 2 então bem aqui a força vai ser densidade gravidade pi 10 menos xi vezes o raio que é isso 10 menos xi sobre 2 ao quadrado pronto essa é a força para você suspender essa iésima laminazinha até o topo e portanto qual que é o trabalho para você suspender essa iésima lâmina é a força que você exerce para ela vezes o deslocamento quanto é o deslocamento? xi ah, só um detalhe aqui faltou pi r quadrado vezes altura faltou delta x bem aqui perdoe-me porque o volume dessa laminazinha pi r quadrado a área da base vezes altura que é delta x esqueci do delta x então o trabalhinho aqui olha vai ser a força que é esse troço todo aqui pi 10 menos xi é 10 menos confundi alguma coisa aqui densidade gravidade pi r quadrado vezes altura não tem esse fator aqui não tem esse fator aqui estou ficando doido pi r quadrado que é 10 menos xi sobre 2 ao quadrado vezes delta x agora sim está falando vai aparecer 10 menos x ao cubo alguma coisa errada 10 menos x sobre 2 ao quadrado vezes o x dx esse é o trabalhinho e você integra de 0 a 10 que é a altura do cone que você vai obter o trabalho original aí você integra essa forçazinha aqui essa daqui é a força vezes o deslocamento que é o comprimento x daqui para cá eu não vou fazer essa integral porque nosso horário já foi embora mas é só calcular o valor dessa integral lembrando que a aceleração da gravidade é 9,8 pode aproximar para 10 e a densidade do líquido é 10 ao cubo tá que é 2 calculem isso aqui e aí você obtém isso aí o trabalho realizado para esvaziar esse tanque ok bom gente essas foram algumas questões que a gente escolheu para trazer para vocês tinha mais uma a centróide nós não falamos não deu tempo tinha essa aqui olha de comprimento de curva só para a gente mostrar eu quero comprimento dessa curva vocês lembram a formulazinha do comprimento de curva raiz integral de a até b raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado f' de x ao quadrado tá essas foram algumas algumas questões que a gente escolheu sobre o conteúdo que nós vimos nesse período da terceira prova tá e aí a gente deseja a todos uma prova ótima uma boa prova novamente para a gente relembrar para os que não conseguirem o conceito de aprovação né vai ter uma prova substitutiva no dia 27 horário da aula normal tá para os que não conseguiram a aprovação e tem 75% de frequência eu abri na aula anterior o regimento aqui da universidade e mostrei para todos não é isso tá acho que está lá gravado quiserem ver lá tá e aí dia 27 acho que é numa quinta-feira é a prova substitutiva lembrando que a prova de segunda chamada é sexta-feira para os que não fizerem a prova na quarta-feira e tiver algum alguma boa justificativa né para isso tá bom foi um prazer ajudar vocês um pouquinho com os conhecimentos de cálculo 1 tá no próximo semestre vocês devem enfrentar o cálculo 2 aí com o professor Jerônimo ou não sei se vai vir outro professor de cálculo 2 para auxiliar ele tá mas eu espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento referente a cálculo integral 1 tá no sentido de derivada integral felizmente eu também estou me despedindo do projeto Newton nesse semestre tá porque vou ter que já já conversei com os monitores professora Cristina com a coordenação tem alguns planos alguns outros planos aí a gente vai vai ter que sair um pouquinho deixar um pouquinho o barco aqui do projeto Newton tá mas foi um grande prazer a gente trabalhar aqui nesses dois semestres com vocês pessoal da monitoria com os alunos pessoal da comunicação e tudo mais é e eu espero que a semente que foi plantada possa germinar e possa dar bons frutos aí no cálculo 2 no cálculo 3 no cálculo 4 etc né porque provavelmente vocês vão ver tudo isso então divirtam-se estudem bastante tá e é isso até mais até quarta-feira nossa prova tá gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto